Olá amigos, aqui do Tá Valendo Comigo, Zaneto Furtado. Hoje estamos aqui na Fera Caminhões com mais um Tá Valendo. Especialmente para você que me segue nas redes sociais, Facebook, Fanpage, Instagram e também no meu canal no YouTube. Tá Valendo com quem? Comigo, Zaneto Furtado. Estou aqui ao lado do Rogério. Rogério, a pedidos o pessoal pede e aqui a gente só faz obedecer, não é isso? Com certeza. E o destaque da semana de hoje vai ser sobre transporte de passageiros, só ônibus de primeiro, não é isso, Rogério? Exatamente. A gente vai mostrar aqui hoje a pedido, né? Um leque de ônibus que nós temos aqui, tanto rodoviário quanto urbano. É isso aí, pessoal. Quer pegar um ônibus, levar para a tua cidade do interior para agregar prefeitura, transporte de passageiros, transporte de funcionários? A hora é essa. Pegar um semi-novo para agregar com qualidade e garantia de procedência. Todos com câmbio, trem de força, motor revisado, é isso? Isso, exatamente. Todos revisados com garantia. E olha, só para lembrar, se você tiver automóvel, caminhão, ônibus também ou uma van querendo dar de entrada, até a motocicleta está parada na garagem, quer dar de entrada. Rogério, passa aqui por um crivo e dá para dar de entrada, dá para receber? Dá sim, a gente faz a avaliação da sua motocicleta, do seu automóvel, do seu caminhão, usado. E a gente consegue, sim, ver um preçozinho bacana para receber, para fechar um negócio bom para o cliente. Antes de mais nada, Ceará Caminhões, qual é o WhatsApp do Rogério, para quem estiver já interessado? Operadora 85, DDD 85, 987238700. Mais uma vez, 0 operadora 85, 987238700. Se você quiser, você pode ligar, se você preferir, pode passar também a mensagem pelo WhatsApp. Rogério, independente do horário que o pessoal estiver ligando, estiver escrevendo a mensagem, você responde na medida do possível, não é isso? Exatamente, pode ser qualquer horário, horário comercial, fala de horário comercial, pode mandar a mensagem que a gente responde em seguida o mais rápido possível. E se por um acaso a gente mostrar um veículo aqui que você não se interessou, aliás, que você não se interessou, pô, Rogério, eu vi um ônibus aí, mas eu queria uma van, eu queria uma van passageira, eu queria um ônibus assim, quantas características? Entre em contato com o Rogério, entre em contato com a nossa produção aqui do Tavaleno, que a gente vai procurar, não é isso, Rogério? Exatamente, caso a gente mostre aqui os veículos que você, no caso, tenha interesse em um outro veículo que nós não tenhamos aqui no nosso estoque, pode mandar a mensagem, que a gente procura no mercado, uma opção boa, com garantia e procedência. É isso aí, vamos agora então ao destaque da semana aqui no Tavaleno. Bem galera, estamos aqui mostrando aqui esse ônibus, um carroceria Marco Polo, ano 2007-2008, um ônibus bem conservado, categoria urbano, motor dianteiro, Mercedes-Benz 4x2, categoria urbano, tá, um ônibus bem conservado, tá, bom de pneus, na verdade está muito bom de pneus, tá. Olha como é que está esse veículo, os pneus em perfeito estado, praticamente zero, tá. Esse carro, a gente entrega ele revisado, com garantia em caixa, motor diferencial, tá. Apenas R$ 59,900. Só R$ 59,900, Rogério? Exatamente, Zaneto, R$ 59,900, um ônibus que você pode utilizar para fazer transporte escolar nas prefeituras, que o ano é perfeito para isso, tá. Outra coisa, para fretamentos, também em finais de semana o pessoal utiliza bastante, né, para ir à praia, fazer aquele velho piqueniquezinho para dar uma alegria aí para a galera, né. Com certeza. Rogério, o que é que nós temos mais? Aqui tem mais ônibus, né. Temos aqui mais outro, essa ali é outra carroceria, ali é com mil, carroceria com mil, não é isso? Carroceria com mil, aquele dali é um 6x2, tá. Esse carro, ele tem ar-condicionado, você vê que ele é um carro aí mais destinado ao turismo, né, mas não impede que também se trabalhe na área de fretamentos, né. Um carro bem conservado, também com garantia em caixa, motor e diferencial, tá, também de procedência, né. Um carro que tem ar-condicionado, categoria rodoviário. O motor desse daqui é motor traseiro, tá. Como a gente falou, 6x2, está bom de pneu, equipado com ar-condicionado, banheiro e geladeira, tá. Com capacidade para 48 passageiros, tá. Muito bom, muito bom mesmo esse carro. Só dar na chave e ir trabalhar. Esse aí é bom pra fazer turismo, né, também, Rogério? Com certeza, esse aqui é mais indicado pra turismo, mas pra quem tiver também na empresa, pra transporte de funcionários, também dá certo. Mas o mais indicado é pra turismo. Rogério, e o preço dele? O preço dele, apenas R$ 89,900, tá. Lembrando que esses preços aqui, ainda tem aquele velho chorinho, né, que a gente, chegando aqui, a gente conversa, né, e lembrando, recebemos o seu usado, o seu veículo usado, motocicleta, caminhão, na negociação, tá. Todos com documentação em dias. Muito bom, pessoal, o ônibus está muito bom, documentação tudo aqui, Rogério? Documentação toda em dias, transferência na mão, tá. Rogério, uma coisa que você esqueceu, que eu tinha dado entrada antes da gente gravar, eu verifiquei, ele também, pessoal, tem geladeira. Geladeira, exatamente. Geladeira, banheira, está todo impecável, tudo funcionando direitinho, e geladeira também, pra dar mais conforto aos passageiros. Pra quantos passageiros é ele, Rogério? 48 passageiros. 48 passageiros, pessoal. Preço, só lembrando? R$ 89,900. R$ 89,900 você paga por esse ônibus. Carroceria comi o ano? R$ 2001. Mas aqui ao lado dele, temos mais um Marco Polo. Aliás, qual é o motor da carroceria comum? O motor dele é Mercedes. Motor Mercedes. Motor Mercedes. Esse aqui que está do lado dele, qual é a carroceria? É Marco Polo. Carroceria Marco Polo. Marco Polo. Motor? Motor é Volkswagen. Motor Volkswagen. Qual é o ano desse aqui? Esse é 2003, 2004. 2003, 2004. Esse é ideal pra quê, Rogério? Esse aqui é ideal pra transporte de funcionários de empresa, pra fretamento, tá? E esse carro, ele vem com as cadeiras acolchoadas. Ele pode ser utilizado até também pra turismo, né? Ele também tem ar-condicionado, tá? Os pneus dele estão meia-vida, mas estão acima de meia-vida, um pouquinho, né? Ele pode ser utilizado tanto em categoria urbana como rodoviária, certo? E as cadeiras, como eu falei, frisei anteriormente, são acolchoadas, né? Bem confortáveis. É um ônibus diferenciado, porque geralmente você não encontra um ônibus desse com as cadeiras acolchoadas, né? Como a gente tá vendo aí agora. No som ambiente. Muito bom o ônibus. Rogério, quanto tá valendo esse Marco Polo aqui? O ano dele, o ano dele, lembra? O ano dele, 2003, 2004. 2003, 2004. Quem quiser levar ele pra ganhar, fazer frete. 79,900. A mesma coisa dos anteriores. Dar na chave e trabalhar. E ganhar dinheiro. É isso aí. Mais aqui ao lado deste Marco Polo. Esse é um 2003, 2003. Categoria urbano. Motor dianteiro. Três portas, né? Três portas. Motor Mercedes. 4x2. Ele tá bom de pneu. Tá? Pode ser utilizado para transporte de funcionários. Transporte escolar, né? Pra esses requisitos. Da mesma forma dos anteriores. Revisado. Garantia encaixa motor e diferencial. Tá? No ponto de trabalhar. Mais uma vez o WhatsApp, Rogério. É, D85, 9, 87, 23, 8, 7, 0, 0. Primeiro carro. Pronto pra trabalhar. Pneus. Pneus estão meia vida. Muito bom. Pra quem tiver aí uma oportunidade pra agregar em prefeitura pra transporte escolar. É uma oportunidade única. Muito bom carro. É isso aí, Rogério. Então esse foi o destaque da semana de hoje, pessoal. Onde exibimos aqui, a pedido dos nossos amigos internautas, categoria passageiro, transporte de passageiro. Ou seja, mostramos aqui uma, duas, três, quatro excelentes opções de ônibus. Tanto pra o transporte urbano, como também o rodoviário, não é isso? Isso. Só lembrando, o preço desse aqui, R$ 47,900, tá? O preço desse aqui que a gente acabou de mostrar, R$ 47,900. Ano? 2003. Quantos passageiros? São 45 passageiros. 45 passageiros. Ónibus desse aqui, pessoal, ó. Revisado no ponto de você dar na chave e sair pra fazer o negócio. É isso aí. Com certeza. Mas não vamos perder o nosso costume, não. Vamos andar pra frente, Rogério. Porque aqui o nosso negócio, a gente não pode... A gente não esquece, a gente não deixa de falar de caminhão nunca. Então tem um caminhãozinho ali que é filé demais. Ela é a menina dos olhos de muita gente que gosta de transportar carga, transportar produtos órgãos para os estrangeiros. Eu vou mostrar. Não vou nem dizer qual é, não. Vocês mesmos vão saber agora. Tá, beleza, gente, pessoal. Vermelho vai adiantar que a cor dele é vermelha. E isso aqui, ó, é automóvel que já entrou em negociação, né, Rogério? Exatamente. Só lembrando que aqui no negócio você pode dar de entrada o teu caminhão usado, o teu veículo, tua picape, né, isso? Isso, exatamente. Isso aqui a gente já recebeu. É uma linda 710, ano 2004, já. Já com freio AA, tá? Perfeito. Perfeito, perfeito o carro. Pra quem gosta de carro primeira, carro pra exigente, essa é um diferencial. A roceria tá impecável, hein? Muito bom o carro. Muito bom mesmo. Mais uma vez, ressaltando, baixa quilometragem, qual é o ano dela? 2004. 2004, Mercedes 710, carroceria madeira. Qual é o tamanho dessa carroceria? 4 metros e meio. Peneu meia-vida. Os pneus estão meia-vida, mas acima de meia-vida, viu? Ainda roda bastante ainda. Dá pra ganhar bastante dinheiro ainda, viu? Cultura nova e super conservada. Olha aí. Primeirinho o carro. Rogério, muita gente deve estar se perguntando o preço dessas 710. Essa daí você vai ter que entrar em contato comigo. É surpresa, tá? É um precinho que a gente tá fazendo especial. Você me liga que eu te falo. É isso aí, pessoal. Pô, você falou em ligar. Então, mais uma vez, só pra lembrar a turma e nossos amigos internautas. Qual é o WhatsApp? D&D 859-8723-8700. É isso aí, pessoal. E vamos ficando aqui com o destaque da semana de hoje. E só lembrando, se você gostou, dá seu like. Se não se inscreveu ainda no canal, essa é a oportunidade de se inscrever. Tem amigos, tem conhecidos aí que estão querendo também um veículo semi-novo de qualidade e procedência. Então, passa o nosso canal pra ele se inscrever. Compartilha esses vídeos que a gente vai expondo aqui no canal e nas nossas redes sociais. Coloca lá, marca teus amigos nos comentários que eles vão estar recebendo o link. E assim, vão estar se inscrevendo e também aproveitando essas facilidades aqui da Serra Caminhões. Não é isso, Rogério? Exatamente. Entra em contato comigo. E se o produto que eu não tiver aqui, eu consigo pra você. Com qualidade e diferenciado, tá, gente? E não esquece. Qualquer opção que nós tivermos mostrado aqui, entra em contato que eu tô aqui pra tirar as dúvidas direitinho. É isso aí, pessoal. E não esqueça, tá comigo, tá valendo. Com o Zé Neto Hurtado. Valeu!